Agora é correr pra casa, porque o trabalho me espreme. Vai, graças a Deus. Eu te ligo depois. Tchau. Já sinto a tua falta, sabia? Eu também sinto a sua falta. Jura? Jura? Sinto. Então por que a gente não resolve uma vez? Como? Ai, sei lá. Por que a gente não fica junto de uma vez por todas? Lucas, para. Pensa nisso. Não brinca comigo. Parece que eu tô brincando, né? Ué, se não tá brincando, tá o quê? Me pedindo em casamento? Com o mar por testemunha. Lucas, pensa no Pinha, o que a gente tá esperando? Eu quero você mentira. Eu quero você mentira. Eu quero que você tenha certeza do que tá me dizendo. Você tem certeza disso? O que eu quero dizer? A gente fala, gente. Agora? Tem um paciente me esperando. Dois minutos. Nem meio, nem meio, nem meio. Você manda muito pouco pra gente. Muito pouco. E é muito tempo pra criança. Tchau. Tchau. E aí? E aí? Não, não. Ah, eu vou Impact! Não, 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 não. Não, 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 não. Duda! Agora, o que será que ele quis dizer com um sim por inteiro? Leia-se, Raje. Mas eu já falei pra ele que com Raje acabou, que é página virada. Se eu fosse ele, eu também ia querer ter certeza. Cara, sabe que a gente se dá tão bem. Eu admiro o Lucas. Mas quando eu paro pra pensar, é tão diferente de como era com Raje. Com Raje era... era um sonho. Era, sei lá, era quase que irreal. É. Mas tudo com Raje sempre foi meio irreal, né? Pensa bem, Duda. Um cara bonito, sedutor, charmoso. Que veio de um país distante, estranho, exótico. Você se encantou e fez as malas. Fez as malas pra ir viver uma vida da qual você não tinha a menor noção. Pelo menos reconhece isso. Eu reconheço. Bom, mas a gente não pode dizer também que tudo foi inútil, porque afinal de contas, ele deixou essa coisinha maravilhosa que é o Antônio. São sentimentos muito diferentes. Eu gosto do Lucas, eu gosto muito dele. Com Raje... Com Raje eu perdi a cabeça, né? Eu como sou adepta de amar com a cabeça bem presa no pescoço... Tomara que você diga sim, Céate. Você quer, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, minha amiga. Pielo. Pielo. Tchau. Tchau. Tchau.